Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui eu trago pra vocês mais uma vez aqui pro canal Darkness Rises, então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não tá inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão. Então inscrever-se, clica também no sininho pra poder ativar as notificações pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, quer ajudar ainda mais o canal é só dar uma clicada aí no botão seja membro, beleza? Você vai ajudar o canal e vai receber bastante coisa em troca, então solta a vinheta e vambora pro vídeo. Galera, tô aqui de volta trazendo pra vocês Darkness Rises. Pra quem não se lembra, né, eu trouxe há um tempinho aqui atrás o Darkness Rises que foi um pedido de um amigo inscrito no canal e eu tô trazendo de novo porque eu vi que vocês gostaram bastante desse jogo. Teve uma taxa de visualização legal, né, teve uma média de like legal, então eu quis trazer, né, pra ver se o jogo vinga aqui no canal e também pra aproveitar essa onda que a gente não tá tendo muita novidade assim no Sword Art Online Integral Factor. Beleza? Bom, vocês estão vendo aqui que esse daqui era o meu personagem antigo, beleza? Que eu terminei o vídeo, tranquilo. E o Mestre Dan, né, que foi a pessoa que me pediu pra eu tá trazendo esse jogo aqui no canal da primeira vez, ele reclamou comigo porque eu tinha escolhido o personagem da mesma classe que o dele. Então eu vim aqui e criei um outro personagem, criei agora um guerreiro, beleza? Só porque eu não vou criar nenhum arqueiro, né, porque é a Loli, a Assassina, né, que é personagem feminina e a Bruxa também. Mas aparentemente são ótimos personagens, beleza? Eu escolhi aqui o guerreiro. Não mudou muita coisa, né, na parte do jogo, no modo história do jogo. O guerreiro ele é um pouco mais, como eu posso dizer, ele é um pouco mais... Agora me fugiu a palavra, né, de como ele é. As falas dele são bem diferentes, ele é muito mais comportado, ele é muito mais educado do que o Berserk. Vocês conseguem ver isso no modo história do jogo, né, ele tem umas falas mais... Mas ele chama as outras pessoas, né, as mulheres de Milady e essas coisas do tipo, beleza? E vocês tão vendo aqui que eu tô com uma espada de melancia, né? Rolou um... tá rolando aqui o evento do jogo que eu consegui pegar uma espada ranking A, que é essa espada aqui no formato de melancia, beleza? Então vocês vão ver como é que essa espada aqui tá dando bastante dano. Vocês conseguem ver a diferença aí, ó, do meu Berserk. É que ele tá com um bônus de atributo aí numa porcentagem. E aqui vocês olham a diferença da pontuação de ataque, beleza? E eu tô no nível 6 ainda. Bom, vamos lá iniciar. E beleza, tamo aqui na telinha inicial do jogo. Esse jogo aqui, ele tá com um evento de collab muito interessante com o Samurai Showdown. Eu queria muito pegar essas paradas aqui do Samurai Showdown, só que tem que gastar... tem que gastar grana, parece. Então... Aqui, eu tenho que pegar esses pontos aqui e tal. E pra poder trocar, acho que troca por roupa, né, por avatar do Samurai Showdown. Bom, eu queria poder pegar esse daqui, ó. Estilo de arma, ovo de mascote, baú de equipamento. E tudo tem que gastar, eu não sei como é que pega, né. Eu demorei um pouco pra poder ver isso aqui. Né, eu já tô aqui com uma quantidadezinha legal de ciência mística. Vamos dar um aprimoramento aqui no meu HP, beleza? Antes da gente tá começando. Tem algumas paradinhas aqui pra gente pegar, que eu não tô conseguindo pegar aqui. Porque eu tenho que... Ah, aqui ó, o baú grátis. Nessa lourinha aí. Ah... É, eu posso equipar. Boa, equipa aí. Equipei, tá maneiro. Bônus. Ah, pegar aqui o nosso bônus de login, beleza. Isso aqui tá brilhando, dá pra pegar? Não, não dá. Tem que... Ah, tá. É pelas semanas. Coleta. Experiência. Pô, faltou um negócio ali que eu não peguei, hein. Coleta isso aqui. Não, não é isso aqui. Cadê o bagulho? Bom, tá largado em algum... Ah, tá aqui. Incompensa especial. Opa, polimento de arma arranquinha. Ah, olha seu lugar aqui, ó. Ah, mas só tem 13 horas. Isso aí não vai... Não deve funcionar depois que eu pegar. É, quando eu completar. E daqui eu não consigo abrir ainda. Preciso de 30 essências místicas. Vamos pegar isso aqui. Isso, baú de polimento. A gente pode usar. Usei logo. Beleza. Aquilo ali é pra melhorar as armas. Essas armas aqui que eu tenho, ó. Eu posso tá usando pra poder melhorar. Eu posso usar. Eu posso tá usando uma delas aqui, ó. Quanto subiu de... Olha, eu gastei uma pancada de dinheiro pra fazer isso aqui, hein. Mas subiu bastante o nível da arma. Não vou usar todas. Não tem necessidade. Né, eu posso aprimorar meu... Minha armadura. Só que também não tem necessidade que ela tá muito fraca ainda. Bom, vamos aqui fazer... Modo história. Já fiz aqui esses quatro. Opa, tem uma parada de recompensa aqui. Deixa eu voltar aqui. Pegar a recompensa. Um de três. Beleza. Deve ser pra concluir, né. As estrelas. Beleza. Vamos começar. Vocês vão ver aqui o quão rápido eu mato, né. Eu passo pela fase. Graças a essa espadinha aqui. Ranking A+. Se eu não me engano, essa minha arma aqui é a ranking A+. E vocês vão ver o quão rápido eu mato os bichos daqui. Beleza? Tá aí o guerreiro. Galerinha tá ali na frente. Já peguei duas habilidades. Não tem nem necessidade de usar o Troll. Nossa, a vida dele como é que foi rápido. Ih, ó. Vamos roubar a alma dele. Eita, garoto. Vamos passear no Troll aqui. Eita. Eita. Toma aí, ó. Eita. Ah, dá, dá, dá. Ó o pesadão. Bati tudo. Bati tudo. Morreu. Não aguentou mais. Ou eu cheguei na área do boss. Orc matador de elite. O legal desse jogo aqui é que as fases são muito rápidas. Elas são curtas. Você passa rápido por elas. E ainda mais se você tiver uma arma bem forte. Logo no início. Eu dei sorte. Né? Eu acredito que eu dei sorte. Quando eu peguei essa arma aqui. Então vamos pro próximo. Aí, ó. Pra poder personalizar as personagens. Eu acredito que eu dei sorte quando eu consegui essa arma aqui. Né? Porque eu só... Eu ganhei a paradinha ali no baú. O roletei e pronto. E veio. É, tranquilo. Bom, vamos pra próxima. Estágio 1 de 6. Lembrando que ainda tá tudo muito fácil aqui. Usei a outra habilidade pra vocês virem como é que ela é. Opa. Vai subindo aí, meu filho. Chegou ali a galera, ó. Tomou um rodopio maluco. Com uma espadada eu já varo já um monte de gente. Não tem nem como eles ficarem vivos. Acho que já é a área do chefe. Orc soldado. Tá montado em cima da hiena. Mas não vai dar muito pra você não, meu amigo. É, não. Não ia dar se eu acertasse, né? Já morreu? Já. Ali, ó. A hiena voando. Eu nem bati nela. Elas já estão voando. Aí mesmo eu errando o bagulho. Se eu batesse nele, estava de boa. Dano recebido. Acho que foi esse daqui, ó. 0%. Vamos embora pro próximo. Eu quero colocar essas armaduras maneiras aí. Eu ainda não encontrei nenhuma armadura legal, mas parece... Opa. Falando nela aqui, ó. Equipa. O que eu acho legal é que modifica, né? O visual do personagem. Eu achei isso interessante. Se realmente modificar o visual do personagem aqui. Ó, modificou o mesmo aqui, ó. Olha o visual do cara agora. Tá bolado, hein? Só vem. Só vem. Vocês. Opa. Tomei um daninho ali. Já varolhei todo mundo. Varolhei. Que palavra é essa? Sei lá. Uma palavra que eu inventei agora. Vamos usar isso aqui, ó. Quick time. Quebra isso aí. Quebra aqui. Vamos ver se tem alguma moedinha pra me dar. Não tem nada. Ó, o orkey, ó. Troll maluco. O chefe está enfurecido. Não sei porquê. Já morreu. Já foi dormir. Se já foi dormir, ó. Tem caô. Nível 8. Opa. Uma nova história está disponível. Vamos ver o que é isso aqui. Beleza. Eu até tive que mudar o nome do meu personagem aqui. Como vocês estão vendo. Porque não dava pra escolher o mesmo. Master PA também está bloqueado. Todas as variações. Ficou sabendo a última sobre o orc, senhor da guerra? Corra para o lado do Lorde Roderick. Ah, história. Tem a história principal. Ah, agora eu entendi. Olha, eu vou ganhar aqui um armadura aqui, hein? Meu senhor. Aí, ó. Meu senhor. Vocês já vão ver que ele já fala bem diferente, né? Clara também. Contente de saber. Agora podemos lidar com esses orcs. Parece que a gente tem que ir jogando o outro modo. Como se fosse um modo arcade. Para poder ir liberando o modo história. Oh, quase certamente. Então, deliberadamente, passe em uma caixa, meu senhor. O que é que nós temos? Como se eu desse castelo, é meu dever protegê-los ou morrer tentando. Se os deuses estão conosco, então separar a cabeça desse orc é o que faremos. Se você não irá sozinho, eu irei com você. Eu nunca duvidei de sua lealdade. Ele está nos esperando. Então, não vamos desapontá-lo. Não vai me dar. E aí, ó. O rei veio comigo, hein? Só sai, rei. Só sai. Só deixa que eu resolvo aqui as coisas. Só deixa que eu resolvo tudo aqui, rei. Não precisa vir pra cima, não. E, ó. Ah, o malucão que a gente viu na outra cutscene. Qual é o teu nome, meu filho? Eu posso sentir o seu estudo por milímetros de longe, humano. Ó, só vem pra cima. Olha, eu trago uma mensagem, Orc. Ah, palavras insignificantes de uma raça insignificante. Tá boladão, né, meu filho? Vamos ver se tu aguenta a minha espada de melancia. Ah, tão forte, tão confiante, tão arrogante. Saca-se o espada. Eu mesmo o mandarei para o submundo. Só vem. Vamos ver se tu aguenta. Ué, já? Ih, ó o rei. Ó o rei boladão. O legal é que a cutscene também tem... Também dá pra usar, né? Aparece a gente com a roupa. E aí, matou o rei. Matou o rei. Largou ele. Ih, jogou o veneno da pedra filosofal dentro dele. Ih, vai ter que matar o rei agora. O rei tá do mal. Fragmento do caos. Você morre hoje. Você morre hoje. Vê. Arrogance. Morte! Tente a sua vida. Ah, não faz diferença. Meu trabalho está quase concluído. Então, beleza. E olha lá o cara... Ah, tá. Beleza. Tá me socando, né? Então, vamos lá. Ó o quanto vai de vida dele, cara. Não sei se é isso mesmo que acontece não, mas... Morreu, meu filhão. O que aconteceu com o orc? Não há mais preocupação. Nós temos que tratar o seu ferimento. Eu posso finalmente descansar um pouco. Será que ele passou alguma coisa por... É, aparentemente ele passou alguma parada por rei, né? É, a medicina dessa época aí também não era uma boa, né? Vamos lá, história. Vamos ver se dá pra continuar aqui o modo história. Uma parada que eu quero fazer é trazer um vídeo aqui mostrando o modo, né? Co-op, né? Com multiplayer. Aumentar minha defesa. Já equipei meu escudim. Está bloqueado. Desbloqueei depois do estágio 1-10. Beleza. Vamos fechar aqui o livrinho. Vamos olhar aqui. Ah, eu posso aumentar agora as minhas habilidades. Beleza. Depois de um certo ponto... Desbloqueei no nível 10. Eu estou no nível 8 ainda. Coleta. Retrato. Gema. Você concluiu a sua primeira jornada do herói. A clara aí, ó. O pessoal ficou me gastando nos comentários aí que eu falei do vestido dela. Da roupa dela. Mas é, pô. Habilidade de combo. Vai lá. Me ensina aí, minha filha. Ah, mas eu tenho que jogar com algum amigo, eu acho, né? Ah, e está mostrando um videozinho. Aí eu uso isso aí. Ah, tá. Entendi. Entendi. Habilidade de combo não podem ser jogadas no PVP. É óbvio. Já vamos subir ela de nível aqui, né? Gastar uns trocados ali do dinheiro. Porque eu estou gastando meus pontos de habilidade também. Beleza chegou no nível 8. Está tranquilo. Vamos coletar aqui. Capa carmesim. Ganha uma capa, hein? Equipa a capa. Ponto de habilidade. Já peguei tudo aqui. Coleta. 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 Ganhei trocadinho. Itens. Vamos dar uma olhada aqui nos equipáveis. Tem como a gente aprimorar a capa. Não. Uma coisa que eu vou fazer é aprimorar... A minha armadura. A capa ainda está low rank, então não vale a pena. Está sem nada. Minha espada aqui. A plus. Que é um dos melhores equipamentos aí do jogo, né? De rank. É um dos melhores. Tem um ranking acima que é o ranking S. Se eu não estou enganado. Tirei 5 essências místicas. Já dá para usar isso aqui? Não. Ainda não. Preciso ainda de um pouquinho. Grimório. Não sabia que tinha Grimório. Ah, ranking N normal, né? Tem que tocar para poder ver. Eu tenho toque com esses pontos vermelhos aqui. Ah, sim. Bilhete de tingimento aleatório. Posso mudar a minha roupa. Equipamento. Está me faltando aqui o Elmo. Vou colocar o Elmo no meu personagem. Tem aqui essência. Eu posso aumentar. Quantas essências? Ah, eu tenho 22. Vou gastar uma aqui. Boa. Cheguei aqui no máximo. Eu posso fazer isso aqui. Diminuição de dano. Não. Ainda não. Vamos voltar lá no modo história. Aqui no... No aventura. Desbloqueei aqui um pouquinho depois. Tem um chefe aqui para a gente enfrentar. Vamos pegar a recompensa. Baú de essência. E vambora. Beleza. Estágio 1, 8. Olha a minha capa aí. Como é que ficou. Moleque. Você já toma a espadada. Logo já cai. Cadê? Está vivo lá ainda? Então toma. Já peguei aqui a lança dele. Já vou sair tacando a lança. Moleque. Eu levei uma fileira ali. Olha o maluco ali do escudo. Toma. Toma no meio do espeito. Eu acho ruim ele largar a lança. Ele poderia ficar com ela. Só ficou o escudinho. Vamos para cima. Deve ser o chefe agora. Ou não? Eu acho que é. Golem de raio. Eita. Curti, hein. Deixa eu ver os ataques dele. Lança a bola. Morreu já, né? Essa espada é muito forte. Muito, muito, muito. Está muito acima do nível daqui. Nível 9. Bora fazer mais um estágio. Eu acho que esse é o do chefe, né? Beleza. Estágio 1 no 9. Poder recomendado 11 mil. Olha o meu poder. 63 mil. Vou passar fácil por isso aqui, né? Vai ser molezinha, 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 molezinha. Galera, lembrando aí, deixem o like nesse vídeo para ajudar aqui. Se vocês estão curtindo aí Darkness Rises aqui no canal. E se vocês quiserem ver mais também aí, deixem nos comentários. Chegou uma galerinha aqui, ó. Tchau. Chegou outro povo aqui. Tchau. É uma espadada só, né? Toma aqui, ó. Já fui lá no outro. Arranquei. Quebrei um pescocinho. Tchau, Iena. Tchau, Iena. A porta já até abriu, já. Quebrando as caixas de vez em quando, né? Esses baús aqui. Barris. De vez em quando tem um dinheirinho que cai. Mas sei lá, acho que parece que é meio... Meio aleatório. Meio raro. Troll de Elite. É um troll só que com armadura. Tchau. Acabou. 34 segundos para concluir a fase. Beleza. Próximo estágio já vai cobrar um pouco mais de chave. Que é o estágiozinho que ia liberar ali o modo história do jogo, né? O 1.10. Opa, ganhei meu elmo. Beleza, agora eu tô bolado. Vamos lá. Tô full armadura agora, se eu não me engano. E agora vocês vão se ver comigo, hein? Agora eu tô com a proteção da cabeça. Vocês não vão me dar muito dano. Ali, ó. Que isso. Olha a armadura bolada. É a armadura inicial, mas... É uma armadura maneira. Já pega aqui, já arrebenta. Sai de cima dessa hiena aí. Orca e senhor da guerra. Olha ele aí de novo. Chega pra cima, meu filhão. Tchau. Nossa, não aguentou. Não aguentou. E olha esse visual maneiro. Curti muito, galera. Curti muito. Cheguei no nível 10. Concluí aí o estágio 1 de 10. Vai desbloquear ali mais um pedacinho do modo história. Uma nova área. Tenho algo a dizer. Beleza. O que é isso aqui? É sobre a expedição principal. Você pode ganhar recompensas concluindo missões aqui. É, mas eu teria que terminar, né? O que é que tu quer comigo, minha filha? Aventura. Pegar aqui minha recompensa. Ela está me mostrando a nova área. Ó, a parte do modo história que desbloqueou. Fecha aí o livro. Aqui tem as paradinhas de essência. Apareceu um bagulho aí na tela, meio feio. Ah, eu já posso abrir ali, ó. De novo. Não, não quero comprar nada, não. Equipamento. Inventário. Já posso abrir isso aqui, ó. De novo, que é isso? Não, não mostre mais isso não, por favor. Essência mística. Vamos lá. O que é isso aqui? Baú de traje de legado. Ah, eu posso escolher o traje. Olha, eu ganhei um outro baú de comemoração. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Ganhei um colazinho. Equipo colar, que eu não tenho nenhum. Não tem a essência da terra. E aqui eu posso usar para conseguir um item. Eu ganhei... Daqui é um traje, acho que é uma armadura de ranking B. Ah, agora eu posso aqui, ó. Melhorar ainda mais as minhas habilidades. E eu posso... Ah, desbloqueei. Boa. Mais uma nova habilidade que eu vou ter que equipar também, né? Aqui, ó. Boa. E agora eu vou ter que farmar um pouquinho de gold. Para poder... Para poder... Olha, falando em gold, acabei de pegar aqui. Vamos upar. Ah, não tenho ponto de habilidade. Quando falta... Quando falta o... O dinheiro, eu arrumo o dinheiro. Agora me vira e me faltam os pontos de habilidade. Pega isso aqui. Vamos ver se vai ter alguma coisa aí para eu ganhar em algum canto. Baú de essência pequeno. Pequeno inventário. Opa, de novo. Usa. Eu ganhei uma quantidade razoável de essência. Olha, isso aqui que eu queria pegar, né? Essa roupa aqui do Raon Maru. Isso aí deve ser uma armadura. Né? Olha, eu tenho um elmo de nível 1 diferente aqui. Ah! O traje... Ah! Olha, entendi. Tem a espada que eu tenho. Aí tem os trajes. Os avatares. Né? Que aí eu estou com o trajezinho aqui. Do B. E... O traje da melancia. Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Vou colocar isso aqui. Né? Para aprimorar. Ficar interessante. Capa. Capa tem outra capa? Não. Bom, galera. E é isso aí. Eu vou estar fazendo isso aqui em off. Né? Para poder dar uma mexida aqui no meu inventário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e quiserem ver mais Darkness Rises aqui no canal. É só vocês estarem clicando aí no gostei e deixarem aí nos comentários. Beleza? Que aí eu trago mais Darkness Rises aqui para o canal. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, falou. Não esqueçam de olhar aí a descrição. Porque tem o link das redes sociais do canal. O link do blog A Toca do Loser. E também o link do nosso servidor no Discord. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Obrigado, falou. E aí E aí É E aí E aí E aí E aí